Galerinha do canal do Dino Feliz, eu sou o Dino Marrom E nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música Seu Jorginheiro, então deixa o like aí Se inscreva no canal Bora lá galerinha Sábado à tarde eu saí Sozinho eu caminhei pela cidade Ando dei de cara com um jardim Sonhei de novo com a felicidade Mil flores e perfumes eu senti E a flor que eu adoro estava ali Lembrando o grande amor, meu coração E no impulso da paixão eu quis Pegar aquela flor e ser feliz Mas o jardineiro gritou Pega ladrão, seu jardineiro Eu coloquei esse muro, não fui para roubar Seu jardineiro Eu peguei essa flor somente para beijar Seu jardineiro Essa flor tão linda É a margarida A margarida é o grande amor Da minha vida